Olá galera, tudo bem? Eu sou Gustavo e hoje hoje é a Gira, Demônio da Motosserra, Denji Chainsaw Man do Darui. Pessoal, o Darui, cara, eu tô com tudo. Eu tô meio atrasado no Disney, que tá lançando vários, né? Toda semana eu tô lançando um, se eu não me engano. E eu já reagiu da pior geração, do Lau. E agora, o Denji, né? Que só ainda tem outros sons pra me reagir dele. Mas sem pressa, véi. Darui tá com qualidade incrível, imensa. De verdade. Então, vamos ver como ficou esse som do Denji. Certo? Então, bora lá, pessoal. Antes de começar, deixa o like, por favor, me ajuda muito, galera. De verdade mesmo. O link do vídeo original na descrição, está na descrição. Vão lá conferir o canal da Darui pra apoiar ele nesse retorno dele, né? E é isso. Espero que gostem. Play! E bora lá. E aí, o Trivaus, o Darui, se botar o Big Pro Black de Darui, que diz Master Tech, o visual seja sem uva, cuja zifo. Eu nunca fiz nenhuma escolha sozinha, o que eu tô acostumado a fazer, só o que pede. Esse sangue ruim que eu carrego comigo, é o mesmo tipo de sangue que os dêmonos bebem. Até esses dêmonos da grana, então vem para mim. Mostra. Mostra. O que é isso? Nossa, que edição linda! 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 Pesada, né? Nossa, que edição linda! 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 Gostei demais da sessão, a moral ficou incrível, é isso pessoal, espero muito que vocês tenham gostado, deixa o like e se inscreve se gostou, se não gostou também pode deixar o like e me dizer o porquê, é isso, link do vídeo já na descrição, até a próxima, tchau.